Há várias equipas do Regional de Raulis que têm as matrículas dos seus carros canceladas e correm o risco de se competirem de ver os carros serem apreendidos. Solicitaram-me a fotocópia do passaporte e da ficha de amalgação. E eu, como era a segunda vez, perguntei porquê. Então fui aí que me informaram e reencaminharam-me um velho que tinham recebido da alfândega, do Funchal, a solicitar esses documentos. O que é que se passa em concreto? É a situação das matrículas canceladas. Estão canceladas porquê? Isso que eu queria que o Dinário explicasse. É que, segundo o jogo de saber, os carros sem uma lei em 2008 que cancelava automaticamente as matrículas de todos os carros que não tivessem nos últimos cinco anos seguro e espação. E como tu sabes, e todo o mundo sabe, os carros de ralé... Não podem ter espação, não é seguro. Então como é que se resolve o problema? Pelo menos em vias normais, não. Como é que se resolve o teu problema? Não sei, tenho que perguntar, não sei, a legislação portuguesa. É porque continua um vazio legal em Portugal, para as equipas mesmo, com todos os documentos, como é o caso do Dinardo Batista. Tenho tudo a documentos, tenho contactos do antigo proprietário, tenho tudo assinado do antigo proprietário, não tenho qualquer problema. Só que quando cheguei à fase de ter o carro pronto e de legalizar o carro, deparei-me na DRTT que não fazem espação ao carro. Não fazem espação ao carro, é um carro com veículos com características especiais. Tenho aqui uma ficha de homologação que eu acho que é a bíblia de um carro. Deveriam fazer? Deveriam, mas não há legislação para isso, por esta ficha de homologação. E agora a equipa vai parar, sob pena, se participar no Rally do Feial de ver o carro, apreendido. E tenho que parar, porque posso chegar ao Rally do Feial, estar a ter o carro do meu reboque e estar a chegar a outro reboque, ou outras vias e levar o meu carro. Claro que não é isso, tenho ali um investimento, tenho ali algum dinheiro da minha vida, não faço férias, não faço nada, passo a vida a trabalhar. O meu carro foi feito na Citroën portuguesa, o meu carro é numerado pela Citroën. Eu quero o meu carro legal, eu quero aquela matrícula legal. Eu fui ao Jafpac, já inclusive mandei as respostas, fui da Fpac, para a Fpac para o continente, mandei da Fpac Madeira para o continente, inclusive mandei um velho para lá. Fui de lá para eles também terem o conhecimento. Há outros pilhotes na esta instituição? Outros pilhotes e outros carros, só que aconselho-os a ter um pouco de prudência, isto é que isto é mal para os ralês, muito mal. Curioso é que foi a afâmica do Funchal a pedir satisfações à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e não à DRTT. E como é que a DRTT vai passar uma licença especial a um carro que tem matrícula cancelada.